Permita-se, vá além do que a sua fé pode te levar, porque a minha fé vai além do que os olhos possam enxergar. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa, da sua revista Destaque. E hoje o nosso Destaque Especial, pois é, hoje a nossa homenageada da revista é a homenageada, é a primeira atriz da novela A Mulher Sem Pecado, pois é, Naíma Pereira. Teve uma atuação maravilhosa nessa novela, sendo que foi a primeira novela, como todos nós, foi a primeira novela. E se destacou no personagem da Edith. Vejam as fotos a seguir, primeiro vejam as fotos a seguir, que eu fiz dela lá em Artigas, gente. Fiz no trem fotos lindíssimas, muito chique, com molagem artística, que é a arte que eu trabalho com molagem artística. Não deixem de conhecer a minha página, Dali Graphic Arts Photos. Vão lá, curtam a minha página e conheçam o meu trabalho. Agora fiquem com as fotos após a entrevista com Naíma Pereira. Vão lá, curtam a minha página e conheçam o meu trabalho. Com água, curtam a minha página e conheçam o meu trabalho. Para lavar os besos que uma vez me dira, tu boca maldita. Vou... 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 A ponerme nos olhos, Um... Hierro candente... Pois mil veces... Prefiro estar ciega... Que volver a verte... Vou a tratar de esquecer que uma vez foste meu Vou com o meu sonho a matar o amor da minha vida Vou a mojarme os olhos com água bendita Para lavar os besos que uma vez me dira a tua boca maldita Na PopTV, ligadinho em você, estamos aqui com Naima Pereira, a atriz da novela A Mulher Sem Pecado Para a revista Destaque de Coraí E vamos perguntar para a Naima Naima, o que você achou de fazer a novela A Mulher Sem Pecado pela PopTV Coraí? Bom, primeira noite, boa tarde a todos Bom, fazer A Mulher Sem Pecado foi uma experiência incrível, maravilhosa Eu tive o prazer de atuar e conhecer pessoas com talentos incríveis também E para mim foi muito bom, foi uma experiência que eu repetiria Então você repetiria fazer mais uma novela da PopTV com um grupo de teatro? Sem dúvida Sem dúvida Naima, conta um pouquinho da sua vida para nós O que você faz, qual é a sua profissão, Naima? Bom, eu me formei agora em massoterapia Estou trabalhando como massoterapeuta, pretendo abrir o meu espaço E futuramente eu pretendo fazer fisioterapia Então tu pretende estudar fisioterapia? Exatamente, além da faculdade de artes cênicas também Que eu fiquei apaixonada, me encantei muito E realmente descobri o que eu quero para mim A revista Destaque agradece a Maima Pereira pela sua entrevista PopTV, ligadinha em você O segredo da vida é sempre água molhando os pés Do que água escorrendo pelos olhos Essa é a minha dica Bom, hoje temos consultoria também Pois é, temos consultora nova também Então hoje eu vou apresentar agora para vocês A consultora de moda da loja Girassol Está lá da pontinha da orelha As dicas, abrigos, coisas muito legais Olhem a dica dela Maravilhosa para agora Que já está querendo mudar a estação De noite já está fresquinho, já está frio Chegando um outonozinho Bora com a dica da loja Girassol Oi Girassóis, tudo bom meus amores? Então vamos para mais uma consultoria Da minha, da sua, da nossa Revista Digital Destaque Que é um imenso prazer sempre a gente passar para vocês As novidades, as tendências Principalmente agora que a gente já está passando Em primavera, verão Então hoje nós vamos falar dos conjuntos em crepe De abrigo, de alcinha, de shortinho De manguinha Inclusive eu hoje vesti o meu Que eu particularmente adoro Super cômodo, não te marca nada Super versátil para te usar de manhãzinha Usar noitinha Gostoso para te fazer um exercício Ou até mesmo se tu colocar um salto Tu está bem vestida Porque é um conjunto num tecido ótimo E super tendência Vou falar um pouquinho deste aqui para vocês Ele é mais esporte Em função que ele é manguinha curta E shortinho Para te usar com um tenizinho Uma rasteirinha Agora ele é um tecido em crepe Que não te marca Ótimo para esta estação Tu pode levar para a praia Que às vezes está um pouquinho mais fresquinho Tu pode usar noitinha, de manhã Então super tendência Os crepes Vêm com tudo agora Nessa primavera, verão E a gente tem variedades Tanto de shortinho Quanto de calça A nossa outra manequim Já está com um modelinho Igual continua com a blusinha de alcinha Porque às vezes está calor Tu gosta de estar com uma alcinha Mas tu pode jogar aqui um casaquinho Um blazerzinho Uma jaqueta jeans Uma camisa jeans Qualquer coisa Tu fica bem vestida E a parte de baixo Um abriguinho Todos tem o bolsinho na lateral Que te dá um certo charme Não te marca nada Tem uns que a calça é lisa Outras que tem detalhes Tipo a minha Eu estou com um conjunto também Que é daqui da loja Eu optei por essa cor maravilhosa E optei por esse de manguinha E calça comprida Então como vocês sabem A gente tem três modelos Todos em crepe Super tendência Primavera, verão Essa é a nossa super dica Para a revista Destaque Desta semana Tá bom? Até a próxima Fiquem com Deus E hoje temos também A consultora nova Pois é Amanda Consultora TIM Gente Para as filhas É Para a galerinha miúda Pois é Temos também A nossa consultora TIM A Amanda Amanda da Rosa Perfeita Ela vai falar De maquiagem Na adolescência Né gente Pois sim Ela está doletando Então ela tem que contar Como é que é feita As maquiagens Como é que é a preparação Do rosto Essas coisas Fica com a dica Da Amanda Oi gente Tudo bem? Meu nome é Amanda E eu sou a consultora TIM De maquiagem Aqui do PopTV Eu vou dar várias Diquinhas de maquiagem Para vocês E etc A primeira dica É Que você sempre tem Que lavar a sua cara Para receber A maquiagem Lavar Mas não é com sabonete Aquele que a gente Passa no corpo É com sabonete próprio Ou lencinho Umedecido De bebê Isso daí também dá E é bem baratinho Tem de tudo que é preço E também Você nunca pode Passar a base Sem preparamento Sem preparamento Você sempre tem que preparar ela Eu tenho dois produtinhos Que eu vou indicar Para vocês De maquiagem Que dá para você Que é muito, muito bom E é bem em conta O primeiro produtinho É esse creme Nivea Aqui Ele é muito bom Funciona com pele Olhosa Seca De serapta De todas as peles E o segundo É Esse daqui Que é um Um sero Vegano E ele é muito bom Para todo tipo Que é De pele também Espero que tenham gostado Beijinhos Temos também Hoje Gente A dica Da nossa Queridíssima Amada Maravigold A nossa Camila Foleto Pois é Sempre com uma dica Legal de alimentação Né gente Ai eu estou tentando Fazer todas Né gente Mas está difícil Né A gente que é mais Fortinha Né É difícil A gente seguir Entrar na linha Né A Camila Conseguiu Entrar na linha Eu Está difícil Gente Mas eu estou tentando Vamos a dica De hoje Da nossa Maravigold Consultora Camila Foleto Olá amigos Hoje eu vim Falar um pouco Sobre os adoçantes E os açúcares Para quem está De dieta É Eu vou falar Sobre dois adoçantes Que são mais Conhecidos Que são O adoçante Sucralose E o adoçante Estévia Tá Bom A sucralose Ela é Muito É ruim Né Para o nosso Organismo Porque na composição Além de Na composição Da sucralose O adoçante O adoçante Que tem Sucralose Na composição Dele Tem cloro Sabe O cloro Que trata Água Esse mesmo Então O cloro Para o nosso Organismo É É muito Ruim Porque Ele desencadeia Uma reação No nosso Organismo É Que ele Vamos dizer assim Ele briga Com o iodo O iodo O Nosso Organismo Tem Fabrica O iodo Né Ele tem Existe No nosso Organismo O iodo E o iodo Ele é Muito Bom Para que A nossa Tireoide É Não Aumente Então Imagina O cloro Que contém No 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 Na sucralose Ele Briga Digamos Assim Né Os especialistas Falam Né Sempre Que ele Briga Com o Iodo E faz Então A nossa Tireoide Subir Então Quem tem Tireoide Quem tem Né Esse diagnóstico Né Tireoide Elevada Na família Ou quem já foi Diagnosticado Com tireoide É muito Perigoso Usar Muito Tempo A sucralose Tá Que é o Adoçante Que tem A sucralose Bom Nós temos O outro Que é a Estévia Estévia Ela é originada Vem de uma Planta Que se chama Estévia É natural A sucralose Quimicamente Né Ela é feita Quimicamente Então é muito Perigoso Outra dúvida De sucralose Que eu esqueci De comentar Com vocês É o seguinte Ela É a A dosagem Dela Ela adoça 600 vezes Mais que o açúcar Branco O açúcar comum Então é muito Perigoso Quando vocês vão Comprar Os adoçantes Podem comprar Sempre Vem Como eu sempre digo Lêem Bem O que que tem O que que não tem Vê quanto de sódio Porque eles contêm Muito sódio Também Tá Porém A sucralose Contém bem Mais sódio Né E é Quimicamente Tem o cloro Então é muito Perigoso Usar E a Estévia Não Ela é adoçada Por causa Dessa planta Aí Que foi Assim O Lá Quem Fez Esse A descoberta Né A descoberta Literalmente Do adoçante Estévia Foi Feita Pela Essa planta Estévia Que ela é Doce Ela é uma planta Doce Porém Deixa um amargor Um pouquinho Na boca Quem usa Quem utiliza Esse adoçante Estévia Pode sentir Toma um cafezinho Toma um chazinho Sente um pouco Depois Na boca Um amargor É Única coisa Só que ele É Muito Bom Ele É Benéfico Para Que Não Engorda Ele Ele Não Causa Diabetes Ele Não Os Diabéticos Podem Tomar Tranquilos E quem Também Está Fazendo Dieta Pode Tomar Tranquilo Também Tá As Gotas Tá Dos adoçantes A maioria De todos Né Média De todos Três gotinhas De adoçante Equivale Uma colher De chá De Açúcar Tá Branco Só que assim É Prefiram Mente Né Prefiram Utilizar Ou Até os idosos Podem usar O adoçante Estévia Que ele É feito Da planta Que ele É Mais Benéfico Para a saúde Tá Já o outro Já é muito Perigoso Usar É Os açúcares Nós temos Três açúcares Para quem Está De dieta Muito Bom Tá O primeiro É o açúcar Orgânico Que ele É vendido Geralmente Em lugares Que vendem Produtos Orgânicos Né Tem o outro Que é O demerara Esse açúcar Demerara Ele Ele é Ele é Escurinho Ele não Chega a ser Parecido Com açúcar Mascavo Que também Ele é Benéfico Para fazer Para a saúde Né E Faz Até bom Para quem Quiser Fazer Bolos Né Os bolinhos Fitness Né Para que Adoçar Com o bolinho Fitness Também O bolo E E Também Os Chás O café Então Esses Três açúcares Aí É Muito Bom Você usar Também Né O adoçante Que eu citei É Existem Mães Né Que dão Que dão Açúcar Branco Para as Crianças Eles De novo Seria Esse açúcar Demerara Ele É Quase Parecido Com açúcar Branco Então Dá Para nós Ir Trocando Né Até Na dieta Das Crianças Né Não Dá Muito O açúcar Branco Que ele É Ele Não É Ele Não É Tratado Ele Não É Ele É Muito Rui Para Nossa Saúde Então Nós Deveríamos Até Com as Crianças Que gostam A gente Gosta De dar Um leite Com açúcar Tem criança Que toma Né Trocar O açúcar Demerara Eu sei Que tem Aqui Em Quaraí No Mercado Ele É Um Açúcar Marrom Mas Não Muito Escuro Ele É Meio Amorronzado Tá Ele É Muito Bom E Ele Tem Uns Quantos Nutrientes Então Até Para as Crianças Assim Quando A gente Tá Vamos Tentar Trocar Por Esse Açúcar Eu Uso Com a Minha Filha E Ela Não Reparou Não É Amargo Ele Não É Ele Só É Escuro Né Ele Só É Escuro Mas É A Mesma Praticamente Né Digamos Assim Adosta Do Mesmo Jeito Que O Açúcar Branco Com Açúcar Comum Para as Crianças Né Que Não Precisam Estar De Dieta Literalmente Mas Para Nós Sim Que A gente Tem Que Se Cuidar Então Vamos Tentar Trocar O Açúcar Branco Que Faz Muito Mal Para Nossa Saúde Por Esses Aí Ou Pelo Adoçante Estévia Que É Muito Bom O A Ressaltando Que O Amargor Dele Que Fica Na Nossa Nosso Paladar Após Tomar Né É Normal Por Que Porque Ele É Como Ele Vem De Uma Planta A Planta Ele É Natural Então É Normal Ele Ficar Com Esse Resíduo Amargo Na Boca Mas Vamos Procurar Usar Né Mas Não Abusar De Todos Os Alimentos E Tentar A Melhor Maneira Possível A Gente Tá Mudando De Vida E Em Pequenas Coisas Muda A Vida Eu Queria Mais Um Poquinho Queria Ressaltar Uma Coisa Que Muitos Especialistas Eles Estão Desmentindo Que Causa Mal De Alzheimer Em Idosos Ou Usam Muito Abuso De Adoçantes Tanto Artificiais Quanto Os Naturais Todos Muitas 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 Pessoas Falam Que Podem Criar Mal De Alzheimer Nas Pessoas Idosas Ou Em Jovens Que Usam Muito Tempo Até Chegar Velhice Quando Chega Na Velhice Tem Mal De Alzheimer Mas Assim É Mentira Não É Verídico Fiquem Tranquilos Só Troquem Tá Os Especialistas Dizem Que É Muito Bom Trocar Pro Outro Não Usar Os Artificiais Que É Muito Agressivo Já Falei Da Pre-tireoide E A Mal De Alzheimer Não É Fato Não É É Mentira Os Especialistas Estudaram E Não Acharam Nem Uma Relação Com O Mal De Alzheimer Com A O Uso Indevido Né Ou Em Excesso Dos Adoçantes Artificiais E Os Naturais Bom Espero Que Tenham Gostado Sobre Sobre Os Adoçantes Os Açúcares Aí Pra Auxiliar Na Nossa Dieta Tirar O Açúcar E É Isso Aí Um Beijo Um Abraço Até O Próximo Vídeo Então Como tudo Que é bom Dura pouco Gente Pois é Estamos chegando No fim Dessa Dessa Terceira Edição Da Nossa Queridíssima Revista Destaque Pois é Estamos chegando Ao final E o que ficou Pra gente Foram Coisas Boas Boas Histórias Boas Coisas Né Gente Que é isso Que a gente Leva da vida Coisas Boas Da vida Só se leva A vida Que se leva Né Aqui vai Estar passando Todos os Nossos Colaboradores Eu quase derrubei A minha tacinha Lá Das gurias Né Da Lolo Festas Maravilhosas Hoje Temos Também Uma Colaboradora Nova Gente Pois é A Fab Caseiros Pois é Caseiros Da Fab Pães Maravilhosos Gente Não tem Como a gente Não engordar Com essas Coisas Maravilhosas A Fab Faz aquele Pãozinho Quentinho Recheado Hum De dar água Na boca Pede lá Vai estar Passando aqui O contato Dela Vai estar Aqui Por aqui O logo Dela Não esqueça Pede um pão Lá pra Fab Caseiros Da Fab Maravilhoso E também Os outros Nossos Colaboradores Tá bom Um beijo No coração De vocês Meus Iluminados Amados Beijo No coração Namastê Tchau